E no próximo sábado, gente, a tragédia de Brumadinho vai completar um ano e ao longo desta semana nós vamos recontar aqui no jornal o que aconteceu depois que a barragem da Vale se rompeu matando 270 pessoas. Nós conversamos com muitas vítimas, familiares dos mortos e também com as autoridades. Até sábado traremos todos os detalhes para você até sobre o andamento das investigações. A Força-Tarefa ainda não terminou os inquéritos, então a Justiça não começou a trabalhar para punir os responsáveis por essa grande tragédia. Era hora do almoço, meio-dia e 28 minutos, 25 de janeiro de 2019. A sirene de alerta não toca, mas a barragem da Vale, na mina do Córrego do Feijão, se rompe. Dez milhões de metros cúbicos de rejeitos descem de forma impressionante. Arrastaram gente, veículos e construções. Minha Nossa Senhora Aparecida Minha Nossa Senhora Aparecida, a barragem estourou. Menina, o pontilhão deu aquele estalo e veio deitando, que a linha de trem deu aquela lasca de fogo e rebentou. Eu falei, meu Deus, me ajuda a tirar minha filha daqui. Eu garrei no braço dela e saí puxando nela, puxando, puxando. Quando eu fiz assim para trás, tudo, você pensar, ela ia descendo. Eu ajoelhei no chão e olhei para cima, assim, para agradecer a Deus que Ele tinha me ajudado a salvar minha filha. Maria Aparecida foi uma das primeiras pessoas a ter a dimensão da tragédia. Nossa equipe a encontrou desesperada na tarde daquela sexta-feira, após tirar a filha de nove anos de dentro de casa, bem na rota da lama. Tem muita gente aqui debaixo dessa lama, gente. É muito triste. Eles não acionam alarme nenhum. No alto, a major Carla, do Corpo de Bombeiros, fazia o primeiro voo sobre a área atingida. Tudo que a gente conseguiu retirar da aeronave, nós retiramos para que ela pudesse ficar mais leve. E a ideia era que a gente pudesse colocar o maior número possível de pessoas que a gente conseguisse encontrar dentro da aeronave. E uma das sobreviventes resgatadas pela equipe da major foi a adolescente Talita, de 16 anos, que acabara de se mudar para Brumadinho para morar na casa de parentes após a morte da mãe. Dentro da casa estavam ela, a irmã Alessandra e a sobrinha Laís, que morreu afogada na lama. Eu não cheguei a ver nada. Eu só vi, quando vi o barulho muito forte, a Alessandra gritou, esse, tal, a letra, que isso, a Laís, que isso, a gente não sabia o que era. Então a gente começou a correr ao redor da sala. A Alessandra pensou que era um avião caindo em cima da casa e o barulho foi extremo. E fiquei dentro daquela lama, como se estivesse dentro do liquidificador. Mas as coisas batendo em mim. Talita e a major foram notícia no mundo todo. Fazendo um voo a muito baixa altura, conseguimos avistar inicialmente a Talita. Quando o subtenente Gualberto desembarca, ele teve muita dificuldade para conseguir retirar a Talita da lama. Ela estava escorregadia, estava com uma lesão séria na perna, era visível. Ela aparentava estar sentindo muita dor. O drama de Talita estava só começando. Ela ficou internada por seis meses, faz fisioterapia todos os dias. E ainda sonha que está presa na lama procurando a sobrinha. Muita gente fala assim, ah, mas já vai fazer um ano. Pra gente não, parece que foi ontem isso. Hoje eu estou andando com apoio de amuletos, fazer esse, vou ter que fazer as boas cirurgias, tirar a arte, colocar para as quadrilhas comigo e voltar a andar, como era antes. José Antônio, cunhado de Talita, não estava em casa na hora quando a lama chegou. Ele e a família moravam ao lado da pousada Nova Estância, também soterrada. Quando ele voltou de BH, pegou um atalho para chegar ao local. Eu vim a uma distância de cinco quilômetros, uma linha reta, onde a lama levou tudo. Não existia mais pousada, não existia mais nada, não existia mais nada. A morte da filha Laís na tragédia da lama da Vale trouxe uma tristeza permanente para a família. Até hoje, acomodado em uma moradia paga pela Vale, José Antônio se revolta com a mineradora. Hoje eu ando com as pernas da Vale, hoje eu não quero, não quero isso. Eu quero seguir a minha vida. É o que também quero Gilmar, que perdeu a esposa Rosélia na tragédia. Ela era nutricionista da Vale e o corpo foi encontrado aos 40 dias de buscas. Hoje ele se dedica à criação do filho Rian e alivia um pouco da saudade, levando lanches gratuitos para pacientes da UPA de Brumadinho. A gente busca a força mesmo em Deus, mas é muito difícil suportar tudo isso e ter que criar ele sozinho. Naquele dia 25 de janeiro, assim que a barragem se rompeu, esta UPA se tornou o primeiro ponto de apoio de salvamento. Priscila estava de plantão como recepcionista. Quando eu atendi o telefonema, uma moça pedindo que deslocasse várias ambulâncias para a Vale, porque tinha acontecido um desastre lá, muitas pessoas estavam feridas, a barragem estourada. Só que as vítimas iriam para outro lugar, o IML de Belo Horizonte. A gente queria sair daqui exausto de tanto trabalhar, mas com dever cumprido de ter ajudado pessoas. Mas infelizmente estavam todos embaixo da lama. Nos deixou com um sentimento de impotência, sabe? Uma impotência muito grande. Então o familiar vinha aqui desesperado, cadê meu filho, cadê fulano, cadê meu marido? E a gente não tinha notícia para dar. Aqui na Estação do Conhecimento foi montado o primeiro posto de informações para os familiares. Dezenas de voluntários ajudaram no atendimento, mas o número de mortes era tão grande que demorou para que parentes conseguissem informações confiáveis. E o desespero tomava conta das famílias. Eu estou cansada de me dar ao lado. É dez e meia, é onze horas, é meio-dia, é meio-dia e meio. Eu estou esperando o resultado de um concurso público, não. Sem notícia, até hoje está Josiana. Após 360 dias, ela ainda espera receber uma ligação, dizendo que encontraram o corpo da irmã Juliana, que há dez anos trabalhava na área de engenharia da Vale. Ela deixou gêmeos, ainda bebês. Olha, é um desespero. Chega ser enlouquecedor, porque em alguns momentos a gente pensa que ela está viajando. Como ela sempre deixava os menininhos lá em casa, a gente entende que ela deixou eles lá e vai chegar a qualquer momento. Josiana está no grupo das famílias que aguardam por onze desaparecidos. A falta de um corpo para enterrar impede a família de encerrar o ciclo do luto, para passar a conviver com o sentimento eterno da saudade. Quando chegou no dia 2 de novembro, que foi o dia dos finados, a gente se deparou numa situação muito difícil. As outras pessoas que tinha encontrado, tinha onde ir. E aí a gente se viu assim, é dia 2, dia dos finados, a gente sabe que não está. Mas aonde a gente vai? Onde a gente vai deixar uma flor? Onde a gente vai rezar? Essa mesma angústia também acompanha a Kênia, que ainda não enterrou o marido, Adriano. A gente estava almoçando e aí meu menino recebeu um telefonema. Aí eu falei, mãe, eles estão postando aqui que a barragem da Vale estourou. Eu falei, isso é mentira. Aí eu falei, João, liga para o seu pai no fixo. E Pedro, liga no celular. Aí ele falou, mãe, eu já tentei. E está dando desligado. O consolo para tanta tristeza, Kênia encontra no trabalho voluntário que faz na Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos do Rompimento da Barragem. Ela se lembra muito bem de como o marido confiava na Vale. Se eu perguntasse para ele, ele falou, Adriano, você ouviu falar que a barragem da Vale está com problema, que ela vai romper, você sabe o que ele iria falar para mim? Ele falou, Kênia, ele iria falar comigo assim, Kênia, a Vale não deixa isso acontecer. Você não conhece a Vale. A verdade é que ninguém conhecia essa Vale que, enquanto perseguia mais lucro nas operações, deixou de lado questões tão essenciais de segurança. E que, por isso, viu uma de suas barragens arrastar 270 pessoas, sem qualquer chance de escaparem ou serem socorridas. Ela fez pouco caso, descaso. Ela foi cruel, porque as mortes foram com requintes de crueldade. A revolta é muito grande, muito grande. E de pensar o tempo todo que isso podia ser evitado. Como a Kênia acaba de dizer, poderia ter sido evitado. É o que os laudos dos peritos e as CPIs comprovaram até agora. Uma das maiores expectativas em relação à tragédia de Brumadinho são as indenizações. Espera-se condenações exemplares pelas mortes e pelos danos da maior tragédia trabalhista do país. O acordo coletivo que está sendo negociado pela Defensoria Pública não tem data para ser fechado. Mas, enquanto isso, o preço das ações da Vale na Bolsa de Valores sobe e ela volta ao valor de 300 bilhões de reais. Ao longo desta semana, temos reportagens especiais recuperando tudo o que aconteceu em Brumadinho após a tragédia. Hoje é a segunda reportagem. 259 mortos já foram enterrados, mas 11 continuam sendo procurados e as famílias chegam ao final de um ano de espera com a mesma angústia do primeiro dia. Natália leva no peito a lembrança que não consegue esquecer. A irmã Lecilda é uma das 270 vítimas da tragédia com a mina da Vale em Brumadinho e ainda não foi encontrada. A gente está preso ao dia 25 de janeiro. Enquanto eu não encontrar a minha irmã, eu não consigo fazer planos. A gente tem medo, eu falo assim, e se a Lecilda for achada nesse dia? E quando for encontrada, porque os bombeiros garantiram que todos serão, como estará o corpo? Provavelmente como tantos que já foram retirados da lama, em pedaços. Será um velório de caixão fechado, assim como todos os outros. Dignidade, eu não sei se é bem essa palavra, porque nessa história não existe dignidade, né? À medida que o tempo passa, fica mais difícil para os peritos da Polícia Civil tentarem diminuir essa angústia das famílias. Nunca o IML fez tantas identificações dentro de um mesmo grupo de vítimas e com índice de reconhecimento de 90%. Um índice comparado com a literatura internacional muito elevado, maior inclusive do que o que foi obtido nas Torres Gêmeas. Os corpos ficaram muito fragmentados. Aí um dia teve casos de 15 fragmentos identificados no mesmo corpo. No início dos resgates, as análises eram feitas pelas impressões digitais e os anúncios de vítimas identificadas eram diários. Depois, os peritos passaram a usar o exame da arcada dentária. Quando ficou inviável, recorreram à antropologia, analisando, por exemplo, tatuagens. A gente consegue identificar características daquele corpo. Alguma fratura que consolidou, um calo ósseo que se formou, um parafuso de uma cirurgia. E isso a gente compara com exames radiográficos que as famílias trouxeram aqui. Já há alguns meses, os exames de DNA se tornaram a única ferramenta de identificação. E às vezes, nem ela resolve. Nós já temos mais de 50 segmentos que não é possível a extração do DNA. Não obstante as reiteradas tentativas de extração, e mesmo com toda a tecnologia disponível, que a gente adquiriu, inclusive, ao longo do ano, não é possível, por vezes, extrair DNA desse material. Hoje, ainda há dezenas de pequenos fragmentos, como pedaços de pele, sendo analisados. E todo dia, chega mais material recolhido pelos bombeiros nas escavações. Essa experiência ninguém teve, ela não existe, né? Eu tenho 18 anos de polícia, eu tenho colegas com 35 anos de polícia, que dentro do IML, e ninguém nunca teve essa experiência. Experiência que marcou, transformou e ensinou. Nos tornou mais humanos, porque nos fez perceber que a gente tinha que aprender a comunicar melhor com as famílias, né? Como que eu falo para uma família que eu tenho o ente dela conosco em 15 segmentos? Aprender a falar de uma forma a reduzir o sofrimento, e não a aumentar o sofrimento. O filho de Jacira, o Tiago, foi identificado logo no começo das buscas. Na terça, as meninas ligou aqui em casa e falou assim, ó, encontramos um corpo, não vai precisar nem ser identificado, é do seu filho. Identificamos pelas digitais. Mesmo tendo sido encontrado quatro dias após o rompimento, as condições do corpo não permitiram que a família realizasse um velório, aumentando a tristeza de todos. Ele tem que ser enterrado amanhã e vai chegar e não vai poder velar. E falou assim, ó, só dez minutinhos. Cachão fechado, lacrado a ponto de tirar as chavinhas todas, quebraram a minha frente para eu poder abrir. Esse ritmo acelerado dos velórios e dos enterros se tornou a cena mais comum nas primeiras semanas após o rompimento da barragem da Vale. Não apenas aqui no cemitério Parque das Rosas, em Brumadinho, mas também em outras cidades da região de onde viam alguns trabalhadores que foram mortos. Havia fila de caixões. A família de Tiago tentou evitar que ele entrasse na lista de soterrados de Brumadinho. Queriam que ele pedisse demissão depois do trágico exemplo com a barragem de Fundão da Samarco, estourada três anos e meio antes. Eu um dia até antes, eu falei, ô Tiago, você não tem jeito de sair lá da barra, não por causa que eu vi o acidente de Mariana. Eu sempre diverti ele, ô Tiago, a barragem lá não tem problema não. Aí ele falava comigo, não pai, não tem não. Jacira também pediu ao filho que arrumasse outro emprego, mas o jovem mecânico de 32 anos tinha absoluta confiança na Vale. Nossa mãe, eu sou o premiado de ganhar trabalhar na Vale. Vale, 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 vale. O respeito dos funcionários não foi retribuído pela Vale, que acabou sendo o protagonista do maior acidente de trabalho da história do Brasil. 250 empregados morreram e ainda mais 20 moradores de comunidades de Brumadinho e turistas. Várias famílias destruídas, isso, eu com 28 anos de empresa, é um peso muito forte para todos nós, nas costas, né? A punição tem sido mais sentimental e judicial do que financeira, já que a Vale acaba de recuperar o valor que tinha no mercado após o rompimento da barragem de Brumadinho. Na época, a empresa chegou a perder 70 bilhões de reais num só dia, o que foi inédito no país. Mas já voltou ao patamar de 300 bilhões de reais, que valia antes da tragédia, com cada ação acima dos 57 reais. A esperança das vítimas está aqui, neste tribunal, onde a Vale vem sendo pressionada a fazer muitos acordos. Os órgãos de defesa do cidadão e também representantes dos atingidos querem que a companhia pague indenizações exemplares. As audiências sempre são acompanhadas de protestos. Como aconteceu no final de novembro, quando a Vale achou que era hora de interromper a ajuda emergencial imposta pela Justiça em fevereiro de 2019. De um salário mínimo para todos os moradores adultos de Brumadinho, meio salário mínimo para adolescentes e um quarto de salário para crianças, incluindo moradores que estão até a um quilômetro da calha do Rio Paraupeba. Os protestos impediram o corte total da verba, mas um novo acordo autorizou a redução de 50% nessas indenizações para quem não mora nas áreas mais atingidas pela lama e manteve os pagamentos por mais dez meses. A Defensoria Pública está comandando o acordo coletivo extrajudicial de indenizações para as vítimas. O termo de compromisso que a gente criou, ele é tão bom, tão robusto e tão seguro para o atingido, que a gente tem tido plena aceitação do acordo. Não quiseram esperar pelo acordo coletivo, que ainda não tem valor ou data para ser fechado, parentes de três turistas de São Paulo, que morreram dentro da pousada Nova Estância. A Justiça mandou a Vale pagar quase 12 milhões de reais pelas mortes em setembro do ano passado. A Defensoria Pública ainda não tem o valor provável da causa coletiva, porque diz que as negociações têm que ser feitas devagar, para não deixar nenhum dano de lado, mas as famílias que preferirem podem entrar com processo judicial. Só que ela não pode entrar no processo coletivo, usar daquele procedimento todo, ao final de ser, isso não é conveniente para mim e agora eu quero entrar no individual. Ela precisa escolher previamente a porta que ela quer entrar. A Vale criou canais de atendimento para as vítimas relatarem os danos que tiveram e a forma que desejam ser ressarcidas. Para garantir que toda pessoa que se sentir lesada, se sentir um dano não reparado, que ela constitua sua proposta de organização. E se houver uma determinação, uma apuração de que o que a Vale pagou até agora, a construção da composição de reparação da Vale é insuficiente, a diferença, a Vale, nesse acordo com a Defensoria Pública, já se comprometeu a pagar. Mais uma vez, executivos da Vale e Tubi Sud foram indiciados pela tragédia de Brumadinho e, dessa vez, por suspeita de terem praticado homicídio doloso, que é quando a pessoa tem consciência do risco de matar. O anúncio feito ontem pela Força Tarefa de Minas Gerais, que investiga a tragédia, trouxe detalhes sobre o envolvimento do principal executivo da empresa nas conversas que antecederam a queda da barragem. Os investigadores afirmam que ele sabia dos riscos graves de Brumadinho e de outras barragens. A Justiça ainda não decidiu se vai aceitar as denúncias, mas as famílias estão ansiosas e a pergunta que todos nós nos fazemos é, afinal, foi crime ou acidente? Crime. Não tem outra palavra. É crime, com certeza. Foi um crime. Eles sabiam que iam matar e deixar as pessoas lá para morrer. Crime. Crime será crime sempre. Essa tragédia não é um acidente, foi um crime. E eu peço à Justiça do mundo, do Brasil, que olhe, olhe por nós. Se as instituições de justiça não cumprirem o papel delas, exigindo que a Vale pague, a Vale não vai pagar. É muito triste fazer um ano e saber que a Justiça não foi feita e a gente ter medo da Justiça não acontecer. Nenhum culpado está atrás das grades, mas tanto a Polícia Federal quanto a Força-Tarefa montada em Minas Gerais já indiciaram vários empregados da Vale e da Tubsud. Ainda não tem data para a Justiça responder se aceita as denúncias. Mas os investigadores garantem. As provas são contundentes. Uma conclusão firme, responsável e sólida. 16 empregados da Vale e da Tubsud foram indiciados. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, foram apreendidos cerca de 90 computadores e celulares. No começo, a análise era feita por palavras-chave. Depois, em detalhes, descobrindo uma grande trama criada dentro da Vale para omitir dados. Eles começaram a analisar palavra por palavra, centímetro por centímetro do que acontecia e do que era mencionado em cada um dos equipamentos. Levou um tempo para os investigadores entenderem como funcionava o organograma da Vale e o jogo de forças que ele escondia. Possuem trincados organogramas que muitas vezes são utilizados de forma maliciosa para buscar a sua irresponsabilidade dos indivíduos. O diretor-presidente afastado da Vale, Fábio Schwarzman, é um dos indiciados porque, entre outros motivos, teria ignorado o e-mail anônimo que denunciava os riscos em Brumadinho e ainda usou a mensagem para pressionar os funcionários. Os peritos também descobriram provas que garantem que a Vale sabia dos problemas da barragem B1 desde novembro de 2017, quando todas as informações técnicas foram divulgadas em um evento interno. Segundo a Força-Tarefa, um programa de computador calculava os riscos de rompimento de cada barragem, valores que seriam pagos em caso de indenizações. O valor era de 8 milhões e 800 mil reais para a perda da vida. O cálculo de risco monetizado chegava ao ponto de detalhar, por exemplo, o valor de um colchão de uma cama de casal dividido por classes sociais, ABC, DOE. Segundo os investigadores, por conta de parâmetros internos criados pela equipe técnica da Vale, a mineradora sabia que não era apenas a barragem de Brumadinho que estava com baixa segurança. Uma lista com detalhes de 10 barragens foi encontrada dentro dos computadores da empresa, sem que a Vale alertasse qualquer órgão público sobre o risco de rompimento. Eram internamente reconhecidas como barragens em situação de risco inaceitável. Cada indiciado poderá pegar de 12 a 30 anos de cadeia por dois tipos de homicídio doloso qualificado, quando se tem a intenção de matar. A Tuvisud e a Vale entraram num coluio para a ocultação sistemática do poder público, da sociedade, de acionistas e de investidores, sobre a real situação de gravidade, não só da barragem 1, mas de no mínimo uma dezena de barragens da Vale em condições reconhecidamente inaceitáveis. As duas corporações impuseram à sociedade o risco que elas, corporações, decidiram que a sociedade deveria correr. Vários crimes ambientais também foram cometidos e tanto a Vale quanto a Tuvisud podem ser punidas, por exemplo, pela destruição em massa de espécimes da fauna e flora em área de preservação e pela poluição, já que foram encontrados metais pesados na lama em níveis acima do permitido pela lei. Arsênio, bário, cadmium, chumbo, cromo, cobalto, níquel, manganês, mercúrio, urano, vanádio, zinco. O super-executivo da Tuvisud, que é o gerente-geral da filial Brasil, Chris Peter Mayer, também é indiciado e contra ele já foi expedida a prisão preventiva. A consultoria teria cedido à pressão da Vale. Impressionada pela Vale, cedeu. Foi recompensada por isso, numa posição contraditória da independência e autonomia que deve ser de uma auditoria externa. A Força-Tarefa comemora parcerias inéditas entre o Ministério Público de Minas Gerais, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Todas as instituições colocaram os seus melhores peritos e investigadores para montar um arsenal de provas robusto para a Justiça não desqualificar as denúncias. O crime dói no mineiro. As instituições mineiras estão preparadas para dar uma resposta ao final do julgamento e a condenação daqueles que se mostrarem responsáveis ao final da instrução probatória. Na primeira fase das investigações da Polícia Federal, concluída em setembro, sete funcionários da Vale e seis da consultoria Alemã Tuvisud foram indiciados. E também as duas empresas. Eles são suspeitos de falsidade ideológica e uso de documentos falsos por saberem que a barragem tinha problemas. Segundo o chefe das investigações, falta o laudo mais importante e também mais complexo. A nossa principal preocupação é identificar a causa da liquefação. Porque a liquefação hoje já está pacífico, foi ela que provocou o rompimento da barragem. Agora, o que provocou a liquefação daqueles rejeitos minerais é o que a gente está buscando. A Polícia Federal fechou parcerias com instituições da Espanha e de Portugal para a elaboração do laudo do rompimento da barragem, que não recebia rejeitos há três anos. É a primeira barragem de minério, de resíduos minerais inativa que se rompe o mundo. Os investigadores trabalham com pelo menos duas hipóteses para o rompimento. Pode ter faltado drenar a água acumulada na barragem e explosões que ocorreram próximas ao local. No dia da tragédia, foram identificadas quatro explosões. Mas nenhuma delas causou rompimento, de acordo com a Polícia Federal. Só que ao longo de 2018, foram registrados mais de 150 sismos, que podem ser de origem humana, causados pela Vale e por outras mineradoras que atuam num raio de 150 quilômetros da mina do Córrego do Feijão, ou por causas naturais. Além disso, mensagens eletrônicas trocadas entre funcionários da Tuvisud indicam que a empresa tinha dúvida se iria declarar a estabilidade da barragem, porque isso desagradaria a Vale. A gente está trabalhando com a hipótese de que esse laudo nos seja entregue em junho de 2020. A gente não vai fazer caça às bruxas, nós não vamos ser aqui levianos de imputar responsabilidades ou culpas a quem realmente, efetivamente, não cometeu nada de errado. O Ministério Público de Minas Gerais considera uma vitória a aprovação da lei Mar de Lama Nunca Mais, na Assembleia Legislativa, 28 dias após a tragédia de Brumadinho. A coleta de assinaturas da população começou a ser feita logo após o desastre de Mariana, em 2015, e teve o apoio de cerca de 60 mil pessoas. Entre os pontos principais da nova lei estão a proibição de se construir barragens a montante como a de Brumadinho e Mariana, que usam rejeitos na estrutura. As empresas têm até 2022 para encerrar as atividades em todas as barragens a montante e descomissioná-las. Fica proibida a construção, instalação, ampliação ou alteamento de barragem onde exista comunidade na zona de autossalvamento. Antes de construir novas barragens, as mineradoras deverão fazer o pagamento prévio, de calção, para reparos socioambientais em caso de desastre. E o licenciamento ambiental passará a ser feito em três fases, com apresentação de estudo de impacto ambiental. A promotora diz que o MP agiu rápido para bloquear recursos financeiros nas contas da Vale, logo após o rompimento em Brumadinho. Nós conseguimos aí, nos dois primeiros dias do evento, bloquear 10 bilhões de reais, 5 bilhões de reais para o pagamento aos atingidos de medidas emergenciais e 5 bilhões de reais para a reparação socioambiental. Após o atendimento emergencial às vítimas de Brumadinho, o foco da defesa civil passou a ser conscientizar dos perigos os moradores de outras cidades mineradoras, com barragens que apresentam algum risco de rompimento. Ano passado, 26 mil pessoas receberam treinamentos de evacuação em 14 simulados. Fazendo com que as pessoas tenham conhecimento das eventuais ameaças que elas podem sofrer e das ações preventivas que elas devem adotar ou podem adotar em uma eventual situação de emergência. Nós temos 26 estruturas que saíram da sua normalidade e estão com algum nível de alerta ativado. Entre elas, há quatro estruturas em nível 3 de segurança, que é o mais crítico, todas da Vale. São elas, B3, B4 em Nova Lima, Forquilha 1 e 2 em Ouro Preto e a Barragem Sul Superior em Barão de Cocás. Nós ingressamos com mais de 20 ações no estado de Minas Gerais, firmamos mais de 20 acordos com a Vale, que prevêem auditorias verdadeiramente independentes para essas estruturas. Enquanto isso, no Legislativo, ocorreram quatro CPIs sobre Brumadinho. No Senado, na Assembleia Legislativa de Minas e na Câmara dos Deputados, os relatórios finais pediram indiciamento de funcionários da Vale e da Tuv Sud. Já a Câmara Municipal de Belo Horizonte investigou as consequências da tragédia para o abastecimento de água na capital e concluiu que todas as barragens construídas na bacia do Rio das Velhas e do Paraopeba devem ser descomissionadas e que a serra do Gandarela seja preservada de qualquer atividade minerária. As únicas prisões ocorridas até agora foram temporárias, de funcionários da Vale e da Tuv Sud por poucos dias, em janeiro e março do ano passado. O presidente da empresa, à época do rompimento, Fábio Schwarzman, deixou o cargo a pedido da Força-Tarefa. Mas antes disso, ele deu a sua opinião sobre o valor da Vale lá no Congresso. É uma joia brasileira que não pode ser condenada por um acidente que aconteceu numa das suas barragens, por maior que tenha sido a sua tragédia. Os familiares discordam e têm certeza que não há empresa neste mundo que possa ser maior que a dor causada pela morte injusta de um único ser humano. É uma morte difícil de conformar, porque foi um crime, não foi uma morte natural. Que eles encontram esses corpos para nós, essas joias raras que a gente chama hoje em dia. dia 25, é uma vida triste. Os meus dias são cinzentos. Ela mata, ela dá o preço que ela quer. É como se a lama estivesse me engasgando todos os dias. Levou tudo que era meu, tudo, tudo mais precioso que era. Levou a minha filha, levou as minhas ferramentas, levou a minha casa, levou tudo de precioso. Nesta semana em que a tragédia de Brumadinho completa um ano, estamos apresentando aqui no jornal uma série de reportagens especiais com todos os detalhes do que aconteceu após o rompimento da barragem da Vale. Para rever o que apresentamos na segunda-feira, na terça e ontem, você pode acessar o nosso perfil TV Bande Minas lá no Facebook ou Bande Minas no Instagram. Na reportagem de hoje, vamos relembrar a tragédia com a barragem da Samarco, lá em Mariana, ocorrida mais de três anos antes. A Samarco também tem a Vale como acionista. E desenrolamos então, gente, os problemas vividos pelas vítimas e ainda as ações do Ministério Público, que busca plena reparação pelos danos ambientais e humanos causados pela lama da Samarco. A Samarco, Colégio de Brumadinho A Samarco, Colégio de Brumadinho OcomDado O Camarada, volta, 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 volta. Ô, meu camarada, volta, vira o caminhão e é racho fora! Vira o caminhão e é racho fora! Volta, 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 volta! É ruim você ligar a televisão e saber que você faz parte da história da maior tragédia ambiental que já se ouviu falar. Essas mineradoras, elas matam, elas não se importam e elas destruíram vidas para todos sempre. Aline é a viúva do Samuel, que morreu soterrado pela lama da barragem da mina de Fundão da Samarco, que se rompeu em Mariana, dia 5 de novembro de 2015. Mais de 43 milhões de metros cúbicos de rejeitos saíram varrendo do mapa trabalhadores, moradores, casas e ruas. A paisagem virou uma cor só. Dezenove pessoas morreram, centenas de famílias ficaram desabrigadas. Nos distritos de Bento Rodrigues, que ficava a dois quilômetros da barragem, e ainda Paracatu de Baixo, ambos em Mariana. Também foi atingido o distrito de Gesteira, em Barra Longa. Foi um crime, um crime premeditado, com requintes de crueldade. Mauro morava em Bento Rodrigues, o distrito que ficou completamente soterrado. Ele se lembra da primeira ligação que recebeu logo após o rompimento da barragem. Era de um amigo que trabalhava na Samarco. O supervisor mandou esconder todo mundo, ninguém ligar para fora. Eu estou ligando para você, estou escondido dentro do banheiro, ligando para você, que eu conheço. Eu sei que sua família tem pessoas lá. E Mauro foi correndo para Bento Rodrigues e deu de cara com a destruição da própria casa e do vilarejo que antepassados dele, ainda escravos, haviam ajudado a construir há mais de 300 anos. Eu sinto falta da minha história. A minha história está encravada em Bento. Uma semana após a tragédia de Mariana, o Ministério Público Estadual conseguiu bloquear 300 milhões de reais das contas da Samarco. Em seguida, veio o acordo para o pagamento emergencial mensal às milhares de famílias atingidas e ainda o pagamento do aluguel de casas e assessoria técnica. A Samarco tentou abater esses gastos das indenizações, mas o Ministério Público Federal conseguiu impedir na Justiça. Além dos auxílios mensais e indenizações financeiras, foi determinado que a Samarco e suas controladoras Vale e BHP Billington reconstruam os distritos atingidos. As obras já começaram, mas nenhuma casa foi entregue ainda. A previsão é para o começo do segundo semestre. Elas têm total interesse em atrasar todas as medidas reparatórias, no sentido de pagar menos, de protelar, de entrar com recursos. Nós temos que entrar com uma outra ação na Justiça para obrigar eles a cumprir o que eles já se comprometeram anteriormente. Então é um sistema que, infelizmente, não favorece as pessoas afetadas, as vítimas de crimes. Mauro faz parte do grupo Loucos por Bento e afirma que a Fundação Renova, que representa os acionistas da Samarco, não está acertando nas ações de reconstrução. Ela não ouve os moradores, não ouve os anseios e tenta fazer. E quando chega o momento que dá errado, aí tem que refazer tudo de novo. Também é a Fundação Renova que cuida das indenizações financeiras. Segundo a instituição, cerca de R$ 1,8 bilhão e R$ 1,8 bilhões já foram gastos em indenizações e auxílios emergenciais para mais de 360 mil pessoas. Para a Aline, o valor pago às famílias dos 19 mortos foi baixo. Inicialmente, R$ 80 mil para cada uma. Pressionada, a Renova aumentou para R$ 360 mil. E a Aline fica sem entender a diferença de valores, quando compara com a primeira indenização que a Vale foi condenada a pagar para um casal soterrado pela lama de Brumadinho. O valor chegou perto de R$ 12 milhões. Ela não foi justa. É muito, mas muito pouco. Para tentar mudar isso, Aline e outras vítimas já entraram com um processo contra as mineradoras na Justiça de Londres, na Inglaterra. A Vale, ela é uma empresa de fazer dinheiro, mas ela é uma empresa também de matar pessoas. O poder do capital, ele é muito forte e a justiça funciona para os pobres, para os grandes empresários, as grandes empresas. Infelizmente, a justiça, ela não funciona. O promotor responsável por Mariana conta que tem se esforçado muito para minar essa força do poder econômico. As empresas, em vários momentos, elas impediram ou não quiseram pagar essas medidas. E o Ministério Público teve que entrar com várias ações na justiça para requerer esses direitos, dentre eles, a indenização. Elas sequer se comprometem a cumprir o que elas falam. Elas adoram fazer publicidade, mas na prática, aqui no dia a dia, é totalmente o contrário. Uma das maiores vitórias do Ministério Público foi tirar o ônus da prova das costas das vítimas. Ou seja, lá no começo, os moradores é que tinham que provar que possuíam bens que foram levados pela lama, com fotos, vídeos ou documentos. Mas uma ação do MP conseguiu transferir essa responsabilidade para a Samarco. Eles precisam declarar os seus direitos e, se não houver prova contrária por parte das empresas Samarco, Vale BHP ou da Fundação Renova, deve ser considerado verdadeiro que for declarado. E declarado para quem quiser ver, também ficaram os estragos que a lama da Samarco causou ao Rio Doce, gerando o maior desastre ambiental da história do Brasil, chegando até o mar no Espírito Santo. O Rio Doce do século XVII, XVIII e XIX, ele não existe mais. A Poloerínger é o criador do projeto Manoelzão, dentro da UFMG, que busca a revitalização da bacia do Rio das Velhas. E com a experiência de mais de 20 anos, pesquisando o meio ambiente, o professor garante que os bilhões de dólares pagos pelo minério de ferro de minas no exterior, não justificam os estragos provocados pelas empresas. A gente destruiu o Rio Doce, o Rio Doce vale mais do que tudo isso que foi embora. O prejuízo histórico foi maior do que o lucro que entrou no cofre do governo. Foi um dinheiro maldito. As riquezas naturais de Minas Gerais vão além da mineração e representam também grandes reservas de água, que estão em risco por causa da exploração desenfreada das mineradoras. O fundador do projeto Manoelzão faz um sério alerta. Depois do desastre em Brumadinho, o abastecimento de água de 4 milhões de pessoas que moram em Belo Horizonte, região metropolitana, ficará comprometido se outro desastre acontecer com alguma barragem da região central do estado. 70% da água de Belo Horizonte, de abastecimento, ela vem de bela fama aqui em Nova Lima e é colhida a fio d'água, não é um reservatório de água. Então, se romper uma barragem no Alto Rio das Velhas, de Nova Lima para cima, Itabirito, Olho Preto e acima, vai interromper o abastecimento de água de Belo Horizonte no dia mesmo, na hora. Em outubro de 2018, o Ministério Público Federal conseguiu que a Justiça tomasse uma decisão importante para as vítimas da lama da Samarco, ao garantir que o direito de reparação não prescreverá jamais, não importa o quanto a mineradora protele as indenizações. Por outro lado, em outubro do ano passado, a Samarco conseguiu a última licença ambiental que faltava para voltar a operar o complexo de Minas de Mariana. Mas a empresa ainda não anunciou quando vai iniciar as operações. No caso de retomada, a Samarco já vai utilizar uma tecnologia que prevê o empilhamento dos rejeitos arenosos e o espessamento e colocação em cava dos rejeitos lamosos. Então, uma tecnologia mais moderna e de menor risco. As mineradoras sempre são privilegiadas por decisões governamentais, alerta o professor Apolo Eringer. Segundo ele, por todas as mortes que as lamas da Samarco e da Vale causaram e pelos danos intensos em 700 quilômetros do Rio Doce e também no Paraupeba, as mineradoras precisam se tornar mais competentes. É um mau negócio para o Brasil esse tipo de mineração. Não que a gente seja contra a mineração, mas uma mineração que tem que estar a serviço do país, tem que estar a serviço da economia, tem que ser um bom negócio e não pode destruir os nossos rios. O corpo de Edmir São José Pessoa, trabalhador da Samarco, nunca foi encontrado. Dezenas de moradores foram contaminados pelos metais pesados presentes na lama e muitos ainda tratam dos impactos psicológicos. Além disso, ninguém está preso. 22 pessoas foram denunciadas por crimes ambientais. 21 delas, que inicialmente responderiam pelas mortes, não vão mais por decisão da Justiça Federal. Assim como em Brumadinho, laudos técnicos apontaram problemas na barragem antes de ela se romper. A Justiça não conseguiu ainda aprovar se foi crime ou acidente. O certo é que nunca haverá um ponto final para a tragédia da Samarco em Mariana. Foi crime premeditado e está registrado nas reuniões do Copan e é inadmissível a postura do poder judiciário e do governo federal, estadual, de contemplar essas empresas com tratamento VIP. Não há interesse do poder político em criar leis que realmente garantam direitos das vítimas. Os seus preços são apenas garantir direitos dos criminosos, no caso das empresas. Existe, a nosso ver, e eu tenho uma certeza absoluta, um sistema que funciona todo voltado a manter a hegemonia da mineração neste lugar chamado Minas Gerais. Minas Gerais Amanhã, a tragédia de Brumadinho vai completar um ano. Ao longo desta semana, você assistiu reportagens especiais todos os dias. Levantamos cada detalhe do que aconteceu após a tragédia e na reportagem de hoje vamos falar sobre o futuro da mineração e os pontos críticos deste setor. Mariana, 2015, 19 mortos, maior desastre ambiental da história do país. Brumadinho, 2019, 270 mortos, maior acidente de trabalho da história do país. Três anos e dois meses entre uma tragédia e outra não foram suficientes para ensinar Minas Gerais a fiscalizar mineradoras. A política mineral do Estado de Minas Gerais é muito fraca. O governo do Estado não entende de mineração. É o que também pensa esta ambientalista. É como se existissem duas realidades. Tem a realidade do que a mineradora informa, e o Estado, geralmente os técnicos, concordam, que aquele empreendimento está tudo ok, está tudo maravilhoso, não está tendo problema, está tudo nos conformes. E tem a realidade de quem está no território e que está vendo ou está acompanhando, seja a academia, seja as pessoas, seja os ambientalistas. No mês anterior ao rompimento da barragem de Brumadinho, a Vale conseguiu uma licença para voltar a mexer na estrutura, que estava inativa há três anos. Eu não duvido que um dia se descubra quem dentro do Estado estava sabendo e aceitou aquela correria para ter as licenças, mesmo sabendo que a barragem estava em risco. Depois dos rompimentos das duas barragens, Minas tornou-se o segundo Estado que mais arrecada impostos com a exploração do minério. Perdeu a liderança para o Pará, mas continua muito produtiva. Nós temos hoje uma exportação de minérios no Brasil de 32 bilhões de dólares anuais, que aconteceu em 2019. Com relação a Minas Gerais, respondeu por 12 bilhões de dólares. Dados também do ano passado mostram que a mineração emprega quase 63 mil trabalhadores aqui no Estado e garantiu 32% das exportações de minas. Mas o peso da mineração na nossa economia não justifica a falta de controle sobre a atuação das empresas, na visão desta ativista. A gente tem que parar a mineração como ela está acontecendo hoje. Se a Vale respeitasse as comunidades, ouvisse as nossas demandas, se o Estado fizesse o seu papel licenciador e fiscalizador, e se as instituições de justiça também trabalhassem de forma mais enfática na defesa dos direitos da comunidade, sem dúvida essa tragédia não teria acontecido. Para o Ministério Público, o número baixo de servidores nos órgãos de fiscalização prejudicou a qualidade do serviço, especialmente na Agência Nacional de Mineração. A ANM contava com quatro servidores em Minas Gerais para fiscalizar mais de 200 barragens. Então o Ministério Público Federal ingressou com uma ação em face da ANM para estruturação do órgão. A barragem necessita um monitoramento constante. E se na operação esse monitoramento não for feito, o risco existe, independentemente do método de alteamento. Uma nova norma da ANM, de agosto do ano passado, deu dois meses para as mineradoras desativarem ou removerem as instalações administrativas que estivessem dentro das zonas de autossalvamento, como no caso de Brumadinho. Os desastres de Mariana e Brumadinho não colocam em xeque apenas a idoneidade das empresas e dos órgãos de fiscalização, mas as competências dos engenheiros. Eles já aprovaram que tem total controle sobre o aumento da produtividade na exploração das minas. Mas será que tem também o conhecimento necessário para que desastres assim nunca mais aconteçam? Para a sociedade fica parecendo que os engenheiros não estão sabendo o que estão fazendo, né? Não é isso. A engenharia tem todas as condições para poder diagnosticar risco, para poder fazer as intervenções necessárias, né? Para garantir a segurança das barragens. Sempre existe alguma margem de incerteza nas avaliações que a gente faz. A gente está amadurecendo em aprender a quando disparar essas medidas de ações emergenciais, né? Para quando houver algum risco de ruptura, por exemplo, de uma barragem. Os engenheiros têm começado a perceber o valor que tem a assinatura de um engenheiro. A assinatura de um engenheiro pode estar dando um aval para uma situação de risco inadequada. Para este engenheiro e professor da UFMG, as barragens gigantescas que conhecemos são estruturas recentes, porque as mineradoras não se prepararam para os rejeitos que foram aumentando, à medida que o minério ia sendo retirado. A engenharia de barragem, ela foi muito negligenciada durante esse tempo, porque não foi dada uma devida manutenção naquilo que tinha sido feito. Depois da tragédia de Brumadinho, todas as barragens amontante terão que ser descomissionadas. E eliminado delas, o perigo de rompimento até 2022. Até agora, a Vale já cumpriu a nova lei em apenas uma barragem. A mudança foi na 8B, que fica em Nova Lima, e tinha 25 metros de profundidade. A Vale garante que drenou toda a água. Além disso, plantou espécies nativas da região para integrar o espaço à Mata do Jambreiro. Mais oito barragens da Vale passarão por esse processo aqui em Minas. Após o período de chuva de 2020, nós iniciaremos a obra de descaracterização de Fernandinho e da barragem superior ao Rimbongo Soco. A gente não consegue prever um prazo para descaracterizar cada uma dessas estruturas em função do tipo que ela é, do tamanho, do volume de rejeitos armazenado, porque são completamente diferentes uma engenharia da outra. Um hábito que a maior parte das mineradoras que atuam no Brasil ainda não tem é reaproveitar os resíduos. Este professor é especialista no assunto. A solução é transformar grande parte disso em produto. As empresas que vivem de commodities, como a Vale, elas não têm o que fazer com rejeito. Eu não vejo ela interessada pela sustentabilidade. Eu vejo ela interessada em voltar a produzir. Mas como são boas pagadoras de impostos, as mineradoras são queridas nas cidades onde atuam. Talvez os prefeitos nunca tenham se dado conta do perigo que elas representam antes dos desastres de Mariana e Brumadinho. Mineração não é uma operação simples. Quem passa perto de uma mineração, uma mina, o leigo, vê um tanto de poeira, caminhão, não entende muito bem, acha que é como se fosse uma construção civil, mas não é. Mineração é extremamente delicada. Em outubro do ano passado, essa ativista esteve em sete países da Europa denunciando a situação das barragens brasileiras e protocolou uma denúncia contra a Tuvsud na Justiça Alemã, onde está a sede da consultoria que emitiu o laudo de estabilidade da barragem de Brumadinho. Ela afirma que também procurou alertar as autoridades brasileiras sobre o risco das barragens anos antes, mas não foi ouvida. Ninguém ouviu e ninguém deu atenção ao ponto de chegar nesse rompimento tão cruel e violento como aconteceu aqui. Se o lucro não estivesse acima de tudo e todos, a Vale poderia ter alertado a população sobre o risco de rompimento da barragem e evacuado a área. A Defesa Civil, que vê de perto o medo da população e é a primeira a ser chamada em caso de risco, concorda que o futuro das populações vizinhas às barragens depende de sérias mudanças. Precisa ser pensado, repensado os métodos de extração, de mineração para que eles possam ser mais seguros. O Ministério Público de Minas também acredita que o futuro da mineração vai exigir uma atuação mais firme das autoridades. A responsabilidade pelas estruturas é do empreendedor, não há dúvida. Ele que oferece lucros com atividade, ele que deve garantir a segurança das barragens. Mas, por outro lado, essas estruturas causam um risco efetivo às populações vizinhas, às populações que residem abaixo das barragens. Então é necessário um poder de polícia atuante das autoridades. Esta ambientalista também defende a segurança, mas afirma que o Estado está transferindo uma parte da sua responsabilidade de evitar as tragédias para a população. A solução dada por essas autoridades é colocar sirene, colocar placas de rota de fuga, pontos de encontro, a maioria sem sentido, e ainda ensaiar pessoas para se autossalvar, isso é surreal, isso é cruel. Maria Tereza integra a Câmara de Atividades Minerárias do Conselho Estadual de Política Ambiental. E 45 dias antes do rompimento da barragem de Brumadinho, ela foi a única a votar contra a ampliação das atividades da Vale na região. Está comprovado que a Vale conhecia, que a barragem estava num processo de risco, tanto é que ela negociou com a Tuvisud o relatório, e ela não fez absolutamente nada para não matar essas pessoas, a maioria delas, inclusive, seus trabalhadores. O risco de novos rompimentos, infelizmente, e é angustiante para quem conhece tudo isso, como eu e muitos, é muito possível a qualquer momento, e não se está vendo das autoridades tratarem esse assunto do jeito que tinha que ser tratado. O Instituto Brasileiro de Mineração, que representa as empresas e instituições do setor, sempre em busca de melhorar o ambiente de negócios, afirma que a mineração brasileira ainda tem muito a crescer, já que a maior parte das nossas riquezas minerais sequer são conhecidas. O Brasil, ele tem apenas 30% de seu subsolo conhecido. Se tornar aí um player, realmente um player mundial, não só em minério de ferro, como em diversas outras substâncias minerais. Que a mineração é necessária não apenas para gerar empregos, mas para fornecer matérias-primas e insumos para todas as indústrias, é fato. Mas em um período em que a humanidade tem tanta tecnologia disponível, não fazer uma mineração segura é falta de vontade política. Além de verdade, justiça e reparação integral, a gente exige também garantias de não repetição. Se o mundo um dia souber o que está sendo feito em Minas Gerais, em relação à barragem de rejeito, isso vai se tornar, sem dúvida, um crime contra a humanidade. As mães, irmãs e esposas de Brumadinho, que não param de chorar pelos 270 mortos, fazem um apelo às autoridades. Só vai ter um sentido se ficou para ser um marco, para mudar a mineração, para que mais ninguém morra por causa disso. Eles não podem ter morrido em vão, não. O descaso foi e continua sendo muito grande. Foi com quem estava lá que morreu e continua sendo com quem ainda está trabalhando lá. Para que nunca mais aconteça isso, nós não podemos parar aqui. Porque se nós estivéssemos atrás de Mariana, não tinha acontecido em Brumadinho. As consequências da tragédia de Brumadinho são amplas e dolorosas e lei nenhuma vai conseguir diminuí-las. Na sexta reportagem especial da série, lembrando que você pode assistir todas elas lá no Facebook e no Instagram, vamos falar sobre o incrível trabalho que está sendo feito pelos bombeiros e também sobre os impactos da tragédia na saúde dos moradores e na economia de Brumadinho. Maria Bethânia está na lista de vítimas da Vale, mas ainda não teve a atenção da mineradora. A produtora não perdeu parentes, mas a produção mensal de uma tonelada de peixes e a horta de verduras orgânicas ficaram sem compradores. Não querem mais comprar o peixe porque associa o peixe, rio, lama. Eles acreditam que o meu produto está contaminado e com isso eu definitivamente não vendo mais nada. A produtora reclama que a Vale ainda não deu nenhuma resposta aos pedidos de indenização por lucro cessante, que é quando a vítima fica impossibilitada de gerar renda. Ela nem sequer quer saber o que aconteceu comigo. A Vale falou comigo que viria aqui na minha casa e nós íamos resolver, eu ligo para resolver, eu só tenho coleção de protocolo. Além das consequências financeiras, Maria Bethânia passou a viver em médicos por conta do estresse dessa luta judicial. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Brumadinho, ano passado foram registradas 39 tentativas de suicídio na cidade, sendo a maioria dos casos com mulheres. A alta foi de 23% em relação ao ano anterior. O aumento do uso de ansiolíticos cresceu 80% e o de antidepressivos 60%. Gabriel é pesquisador na área de direitos humanos pela UFMG e também mora em Brumadinho, onde testemunha dramas pessoais, profundos e muitas vezes silenciosos. Isso tem criado um sentimento muito ruim nas pessoas, um sentimento de depressão, um sentimento de ansiedade, um sentimento de abandono. O tamanho da tragédia colocou a cidade em uma espécie de vitrine que atrai a atenção do mundo todo. Na visão dele, essa exposição tem um lado muito ruim. O sentimento que a gente tem aqui em Brumadinho é que a gente está no zoológico. As pessoas vêm para cá, pesquisadores vêm para cá, empresas diversas vêm para cá para ver o que a gente está passando e simplesmente sai como se nada tivesse acontecido. A gente tem um sentimento de que a gente está entre a vida e a morte. A gente não está nem vivo nem morto, a gente está sobrevivendo em Brumadinho. Uma parte da economia da cidade também está sem rumo, segundo este professor. Pequenos empresários, microempresários, não estão conseguindo obter mão de obra para trabalho. Então, por exemplo, lavador de veículos, servente, faxineiro. Porque as pessoas pensam assim, se eu estou recebendo uma indenização de um salário mínimo, e iria ganhar um salário mínimo, então eu fico na minha casa, vou cuidar da minha vida, do meu bem-estar, recebendo o recurso da Vale de indenização. Além do auxílio emergencial que vem sendo pago todo mês, a Vale já doou 100 mil reais a cada família que teve parente morto na tragédia. Para donos de propriedades atingidas, o valor foi de 50 mil reais. E a doação para aquelas pessoas que ficaram impossibilitadas de realizar suas atividades profissionais na zona de autossalvamento foi de 15 mil reais. Essa injeção de recursos só começou a movimentar a economia de Brumadinho algumas semanas após o desastre. No primeiro momento, vários comerciantes desistiram de esperar pela volta dos clientes. Regina quase fechou as portas. Nos três primeiros meses, o meu movimento caiu de 80% a 90%. Se não tivesse tido o emergencial, eu teria fechado a minha loja. Enquanto a tristeza tirava o ânimo dos moradores, o medo afastava os turistas de Brumadinho. Júnior é guia turístico na cidade e só teve cancelamentos após a tragédia. Eu fiquei quatro meses sem pisar em Itin. Enquanto muitos somem, outros fazem questão de estar em Brumadinho. A Cabo Tailane entrou para a operação de buscas agora em janeiro. Quando a gente chega aqui em Brumadinho, o clima é como se tivesse acabado de ocorrer. Porque ao chegar, nós já nos deparamos com os familiares que ainda não tiveram seus entes queridos. Vamos permanecer enquanto não encontrarmos as 11 joias que faltam ou o material que nós encontrarmos não seja mais passível de identificação. Em setembro, os bombeiros entraram na quinta fase da operação, que consiste em revirar novamente os rejeitos em uma extensão de 10 quilômetros e a uma profundidade de 3 metros. Porque foi a essa distância da superfície que 93% dos corpos foram encontrados. Essa é a maior operação de busca que se tem notícia na história do Brasil. Já passaram mais de 3 mil profissionais entre bombeiros militares e de outras instituições. Bombeiros de pelo menos 16 estados e de outros países vieram ajudar nas buscas e ao mesmo tempo ganhar experiência de ação em catástrofe. Também foram usados cães e novos tipos de equipamentos. O comandante dos bombeiros diz que o aprendizado tornou os militares mineiros destaque de conhecimento e de perícia no mundo. Os aprendizados foram muito importantes em termos emocionais e psicológicos de cada bombeiro por causa do contato com cada um dos familiares, por causa da sua motivação diariamente e principalmente no sentido de entender que nós temos um poder muito grande de autossuperação pessoal e da instituição. E é essa firmeza de propósito que alenta os atingidos. Para que eles sigam em frente, é preciso enterrar todos os mortos. Não na lama, como a Vale fez, mas respeitando os rituais que cada família tem para se despedir. Eu trabalhando aqui, eu mantenho a esperança de quem está lá fora e tem o descanso. As mães de Brumadinho não conseguem voltar a sorrir depois que a tragédia com a barragem da Vale levou embora tantos filhos. Vamos ouvir agora o depoimento da Anastácia, mãe do Cleiton, que levou alguns dias para ser encontrado em meio à lama da Vale. Perder um filho é morrer em vida. Você esquece dos que estão vivos e até de você mesma. O filho de Anastácia, Cleiton, foi vítima da lama da Vale. Na manhã daquele dia 25 de janeiro, ela acompanhou o filho até o portão. Fiquei olhando ele sair no portão sem ao menos imaginar que seria a última vez que eu ia ver meu filho com vida. A confiança que o filho sempre sentiu na Vale impediu a Anastácia de acreditar nas primeiras mensagens que ela recebeu falando do rompimento naquela sexta-feira. A mãe achou que era fake news. Pelo que a Vale sempre passou para a gente a respeito de segurança e vida em primeiro lugar, eu jamais imaginaria que uma barragem da Vale pudesse romper e matar os funcionários. E quando entendeu a gravidade, começou a procurar pelo Cleiton nas unidades de saúde. Fomos em todos os hospitais e aquela decepção de não ter ninguém. Quem foi na área da Vale sabia que todo mundo já estava morto, só que ninguém tinha coragem de falar para a mãe. Foi então que a fé cedeu lugar à realidade. Quando o ML liga para você, aí aquele 1% de esperança que você tem, aí ele acaba. Ele foi identificado pelo meu DNA. Nos primeiros quatro meses, após o enterro do Cleiton, Anastácia se recolheu dentro de casa, envolta por uma tristeza sem fim. E confessa que demorou para reagir e conseguir dar atenção ao outro filho. Essa mãe sobrou um coração que morreu a metade. E a outra metade continua com muita dificuldade, batendo. Com este depoimento emocionante e com esta edição especial do Jornal Bandiminas, encerramos a cobertura sobre um ano da tragédia de Brumadinho. Mostramos aqui todos os detalhes sobre o que já se sabe em relação às causas do rompimento da barragem da Vale, as investigações, as análises de vários especialistas e a dificuldade para encontrar os 11 corpos que ainda estão debaixo da lama. Você revê todas essas reportagens no nosso Facebook TV Bandiminas ou no Instagram Bandiminas. 270 mortos e centenas de familiares e amigos que estão profundamente tristes por tudo o que a lama levou. Além das vidas, projetos, sonhos, expectativas, companheirismo, amores, desejamos força às famílias que ainda não enterraram os seus mortos. Continuaremos acompanhando as investigações e o trabalho da justiça, que já tem o indiciamento de 16 pessoas, além da Vale e da Tuvisute. Nós encerramos este jornal especial de sábado com a prova de todo esse sofrimento, a lista com o nome de cada um dos mortos da lama da Vale. Obrigada pela companhia e boa noite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto